Primeiro dia do Qualifix, quadro Cultura e Arte e seleção de professores substitutos para a Faculdade de Comunicação Social. Esses são os destaques do Telejornal Werd Online, que já está no ar. Olá, está começando mais um Telejornal Werd Online. Durante esta tarde, aconteceu o primeiro dia do evento Qualifix, promovido pelo LCI. Veja mais detalhes na reportagem de Ramon Tadeu. Aconteceu hoje na Universidade do Estado do Rio de Janeiro o primeiro dia de evento Qualifix, elaborado pelo Laboratório de Comunicação Integrada da Universidade. O evento vai até o dia 24 deste mês e conta com a participação de especialistas na área de recursos humanos para capacitar os alunos que participarem do evento na seleção dos processos seletivos de empresas. Hoje, o tema específico do evento foi como elaborar um currículo e a importância da boa apresentação pessoal. Houve também aulas de maquiagem com a equipe do Boticário. Além desses, outros workshops e palestras serão apresentados nos próximos dois dias. Vale a pena conferir. Ramon Tadeu para o Telejornal Werd Online. No quadro Cultura e Arte de hoje, Luiz Felipe França nos conta um pouco mais sobre a carreira da atriz Marília Pera. Além de atriz, produtora e diretora, ela é cantora, dançarina e coreógrafa. Estou falando da aniversariante do dia, Marília Pera. Filha dos atores Manuel Pera e Dinorah Marzullo, Marília subiu ao palco pela primeira vez aos 4 anos, ao lado dos pais. Dos 14 aos 21, atuou como bailarina e participou de musicais como Minha Querida Lady, em 1962, protagonizado por Bibi Ferreira, e O Teu Cabelo Não Nega, no ano seguinte, biografia de Lamartine Babbo, no papel de Carmen Miranda. Interpretou a cantora mais 4 vezes, sendo uma no Lincoln Center, em Nova York, e um tributo a Carmen Miranda. Apareceu pela primeira vez na TV em 1965, em Rosinha do Sobrado, na Rede Globo, e em seguida em A Moreninha. Marília é a atriz que mais atuou sozinha, e foi capaz de atrair o público infantil à difícil arte do monólogo. Casou-se pela primeira vez com 17 anos com o músico Paulo da Graça Mello, morto em um acidente de carro em 1969, tendo seu primeiro filho, Ricardo. Mais tarde, se casou com o ator Paulo Vilaça, e depois com Nelson Mota, com quem teve as filhas Esperança e Nina. Foi presa nos anos 60, pois era tida como comunista na época da ditadura. Em 1992, apresentou o espetáculo Elas por Elas, da TV Globo, ao lado de Cláudia Raia e a cantora Simone. Em 2008, foi protagonista do longa de Miguel Falabella, Polaroides Urbanas, onde interpreta duas gêmeas. Em 2009, atuou na novela Cobras e Lagartos. Já em 2010, participou da série também de Falabella, A Vida Alia. Atualmente, é a protagonista do espetáculo Alô Dolly, junto a Miguel, e participará da série Prédios a estrear Pé na Corva. São 70 anos de puro talento e atividade. Mudando de assunto, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro está selecionando professores substitutos para a Faculdade de Comunicação Social. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro para administrarem aulas que abrangem as áreas das habilitações em Teoria da Comunicação, Jornalismo e Relações Públicas. É necessário comparecimento à Secretaria da FCS, que se localiza na sala 1006, décimo andar do Bloco A, no pavilhão João Lira Filho. Para mais informações, ligue para o telefone abaixo, das 9 às 7 horas da noite, ou consulte o edital disponível no site www.fcs.org.br E fica por aqui mais um telejornal Virgin Life. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Blog e Twitter, e de acessar o nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até a próxima conexão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho